olá olá minha gente sabe eu estive pensando sobre isso mas foi desde que vocês assistiram os vídeos dos Mario Bros porque eu acho que eles bom de qualquer forma meu clone ele saiu ele saiu daqui agora porque ele teve nossa mas afinal hoje eu estou aqui para falar do Mario bem mas o o Mario ele foi sempre o personagem mais famoso mas todo mundo gosta dele porque eu acho que o Mario ele é dos bons né bem eu acho que o Mario e o Sonic estavam estavam fazendo contra um com o outro né eu acho que que o Mario ele deve ser um enganador bom né bem olha só foi foi isso que simplesmente bem e uma pessoa que ele gosta do dos personagens da Nintendo é o Shigeru Minamoto bem mas sobre isso eu acho que o Mario ele ele deve ser nos bons é bem bem foi por causa disso que que é sempre mas o personagem que todo mundo gosta menos é o irmão do Mario chamado Luigi o Luigi ele foi um personagem ele foi sempre um personagem sendo o mais engraçado e o mais idiota né ele é só sempre um enganador que ele não faz nada afinal ele ele não é bom nisso quem é bom é o Mario né todo mundo gosta desse personagem todo mundo gosta menos que é o Luigi mas eu eu falei pro Luigi sabe eu falei assim Luigi todo mundo gosta de você menos bem eu acho que sim todo mundo gosta menos sabe é todo mundo gosta menos de mim é sério mesmo ah então tá legal afinal eu acho que ele ele é ele é o personagem mesmo né mais idiota né bem eu acho que todo mundo se importa só por causa disso eu não sei e esses brincados que eu tenho aqui esse é esse é do Mario na cadeira feito de blocos e esse daqui é o Mario do 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 Cartizinho olha isso esse daqui é o é o boneco do Mario do tamanho médio tem e esse daqui é o Mario botando a mão no bloco é esse bloco né e até o Mario no cano olha isso bom eu pensei em algo seguinte mas eu não tinha o emulador da Nintendo mas porque eu acho que ele não tá mais funcionando afinal eu afinal eu tive que jogar no emulador do Playstation 2 porque porque tinha o o DVD lá que é do dos jogos do Super Nintendo né e eu tive que jogar os jogos do Mario né bem eu eu acho que o o PS2 ele ficou com defeito e agora eu já tenho o Xbox 360 360 o que eu tenho é é do é o jogo para Xbox 360 é um Minecraft bem todo mundo gosta de jogar esse Minecraft por quê ora bem eu acho que de certa forma o Mario ele ele já mas é só em 2017 os Mario Bros eles já estão aqui por quê eles são eles são um dos bons eles foram os primeiros a fazer vídeos no meu canal né bem é eu acho que todo mundo só sabe qual é que é né mas é mas todo mundo gosta desses personagens né sabe todo mundo gosta do Mario e do Sonic né bem só que dessa vez é uma luta de personagens né bem eu acho que foi só isso mesmo que eu eu vou ter que encerrar encerrar por aqui mas se vocês gostaram desse vídeo deixem o R no like se inscreve no canal e ok e compartilhe esse esse vídeo para os seus amigos ok então falou para vocês tchau tchau